Uma das plantas medicinais mais conhecida dos brasileiros se chama boldo. E o boldo, eu vou falar pra você, ele tem uma função muito importante que muita gente não sabe. Existem alguns estudos demonstrando que o boldo, ele é também um excelente antibiótico. Opa, antibiótico? Quer dizer que ele mata bactérias, principalmente as ruins? Sim, existem alguns estudos demonstrando que o boldo, ele é antibiótico. Agora, a questão importante é, você não pode ficar tomando boldo por muito tempo. O boldo, ele é amargo. Tudo que é muito amargo, você não pode ficar por muito tempo tomando isso. 7 dias, 10 dias, no máximo, você vai usar boldo. Se você usar boldo por muito tempo, ele já vai passar a ser aí um produto tóxico pra o seu fígado, tá? Então, não é interessante. E isso vale pra todas as plantas amargas, como por exemplo, a Artemisia abisinto, que a gente conhece por losna. Como é que você faz pra você tomar um boldo? Você pode fazer um chá por infusão com água quente, infusão, água fervendo, coloca em cima da plantinha picadinha no copo e deixa isso aí esfriar. Ou você pode fazer também por maceração, tá? Você pode colocar água fria no copo, colocar o boldo lá e macerar ele com algum macerador que você usa aí pra macerar um limão, pra fazer uma caipirinha, sei lá o que que você faz. Ou aquele mesmo de maçar alho. Você pode maçar a folha e deixar ela lá dentro da água por uma meia hora, que ele já vai extrair bastante do princípio ativo do boldo. Ele vai ficar bem amargo e você pode usar, ele exerce essa coisa aí também de antibiótico. Ou seja, é um antibiótico. Sem falar das outras propriedades do boldo, que é muito interessante, que são boas, né? Principalmente pra o fígado. Pessoal que compra aqueles flaconetes lá na farmácia, que vem um liquidozinho pra você tomar. O pessoal que bebe muito, toma aquilo lá, você encontra daqueles lá também com a essência de boldo lá dentro. Então o boldo, ele é muito versátil e é muito conhecido dos brasileiros. Tem isso em, poxa, quase todo quintal das casas do Brasil, você consegue lá um pezinho de boldo, uma arvorezinha de boldo. Então hoje você aprendeu comigo que o boldo, ele é também antibiótico, tá? Plantas medicinais sempre foram usadas. Hoje a gente tá acostumado com a facilidade da farmácia. Você vai lá e compra produtos, até mesmo produtos fitoterápicos, que são feitos à base de plantas, você já encontra na farmácia. Tem vários produtos já sendo comercializados, digamos que industrialmente. As indústrias farmacêuticas já estão fazendo isso. E você pode adquirir um conhecimento muito amplo sobre plantas medicinais, fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A gente tem o curso de naturopatia e a gente também tem o curso de fitoterapia separado. Aí você vai aprender sobre plantas medicinais no curso de fitoterapia. O curso de naturopatia, além das plantas medicinais, você vai aprender mais 20 disciplinas relacionadas a tratamentos alternativos. São as terapias complementares alternativas. É uma boa pedida esse curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, porque ele é um curso profissionalizante. Você pode trabalhar a naturopatia, ela é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E sendo uma profissão, você pode atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica e ensinar para as pessoas como ter saúde e como resolver vários problemas de doença usando métodos naturais. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender tudo aquilo que diz respeito aos tratamentos complementares alternativos, tá? No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. O curso é um online, você não precisa sair da sua casa. É o famoso curso EAD, Educação à Distância, tá? Só você ter aí um computador, um tablet, um smartphone, você vai acessar as aulas. E as aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é interessante para você interagir com os professores. E interagir também com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. No final desse curso, você pode exercer a profissão de naturopata. Você pode ter a sua clínica, pode ter a sua loja de produtos naturais e atender os seus clientes. Você pode trabalhar para terceiros, trabalhar em clínicas, spas. Você pode, quem sabe, aí ser um consultor de saúde natural, um coaching de saúde natural. Essas são as possibilidades para você que faz, que realiza esse curso, tá? É rapidinho, 24 meses, rapidinho passa. Não importa a sua idade. Você não precisa ter curso de graduação. Você não precisa ter feito faculdade ou universidade, tá? Ele é um curso de extensão acadêmica, mas é um curso que está cadastrado no MEC, porque a instituição que oferece é uma instituição de nível superior. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Aproveita que é começo de ano, e aí daqui a dois anos você já vai ter concluído esse curso, tendo mais uma profissão aí no seu currículo.